O que você foi até a minha casa enfrentar o Cruz? Por isso que ontem ele ficou o dia todo quietinho, levantou da mesa e nem olhou direito pra mim. Ah, eu fico muito feliz. Agora ele sabe que tem quem te defenda. Ai, muitíssimo obrigada, Júlio. Não, que isso, não me agradece. Sabe que faço qualquer coisa por você. Olha, já sei, por que a gente não vai à boate à noite pra comemorar que aquele maldito parou de incomodar você? Tá, vamos, adorei a ideia. Decidido, vamos chamar o Alto e a Felipe e vamos, tá? Não fui eu. Tá, valeu, hein? Pessoal, vamos brindar pela amizade, que é a melhor coisa na vida. Falou muito bem, amiga. E como amanhã não tem aula, a gente vai virar à noite, não é não? Isso, isso. Tá, vamos adotar. É. É. Você viu aquilo? Implica um tanto com a gente, mas eu acho que o Alto e a Felipe vão acabar namorando. É, o Alto ficou se oferecendo muito pra levar a Felipe em casa. E ela aceitou rapidinho. Ai, olha, você viu isso? A noite tá bem escura. Não tem nenhuma estrela. É, se parece que hoje é uma noite sem estrela. Eu quero ficar, viu? É, mas vamos indo. O carro tá ali na estrela. Escuta, você viu? Ah, é muito irado, irmão. É muito bom mesmo. Ah, é isso. Presta atenção, irmão. Presta atenção você. Peraí, Júlio, por favor. Vê se você acalma. Ele que tem que se acalmar. Você vai me acalmar? Não. Vai me acalmar? Que abusão. Eu não quero problema, não. Mas é isso. Me solta, me solta. Por favor, me ajuda. Por favor, me solta. Não. Me larga. Me solta, Júlio. Meu Deus. Vocês machucaram bem. Me solta, Júlio. Agora, cara. Vamos embora. Júlio. Vamos embora. Vamos embora. Júlio. Meus cobardes. Mata então os cobardes. Júlio. Júlio. Júlio, me responde, por favor. Júlio, por favor, olha pra mim. Júlio, você tá me ouvindo, por favor. Não se chama a falar. Júlio, você tá me ouvindo. Fica aqui comigo, por favor. Júlio, por favor, olha pra mim. Júlio, vai tomar uma coisa. Ai, meu Deus. Júlio. Júlio. Temos que levá-lo para a cirurgia. Rápido. Senhorita, não pode entrar. Por favor. Por favor, eu tenho que ficar com ele, por favor. Eu entendo o seu problema, mas tem que esperar lá fora. Espere. Senhora. Senhora, é a Silmara. Aconteceu uma coisa horrível. O seu filho Júlio e eu estamos no hospital. Estamos perdendo o paciente, doutor. Rápido, carrega 200. Carrega 300. Nós, nós o perdemos. Perdemos o paciente, doutor. Por mais que eu tenha tentado evitar, não consegui que não batessem dessa maneira no Júlio. E tudo foi uma bobagem, senhora. Não, não se preocupe, Silmara. O importante agora é aguardar notícias do meu filho. São os familiares de Júlio Cavalcante? Eu, eu sou a mãe do Júlio, doutor. Me diga como ele está. Por favor, meu filho não pode ter me deixado. Senhora, nós tivemos que fazer um procedimento para ressuscitar o seu filho. Não. Conseguimos que o Júlio voltasse. Mas o Júlio está bem, doutor. Ele está bem, doutor. Não sabemos ainda. O Júlio está inconsciente. Temos que esperar. Por favor, doutor. Quero ver o meu filho. Sim, senhora. Eu quero ir. Perdão, senhorita, mas só uma pessoa pode entrar. O Júlio está na outra. Me acompanhe. Eles vão pagar. Eu juro que eles vão pagar pelo que fizeram com o Júlio. Eu juro. Perdão, perdão, perdão. Eu não prestei atenção. Me desculpe, eu estava distraído. Não se preocupe. Olha, eu estudo há dois anos aqui na universidade, mas nos primeiros dias de aula eu sempre fico nervosa. Ah, não tem problema. Bom dia para você. A gente se vê. Escuta. Eu não vou ter a próxima aula e estou indo tomar um café. Você gostaria de me acompanhar? Tá, claro. Eu adoraria. Muito prazer. Eu sou a Silmara. Muito prazer. Eu sou o Ian. Ian, você vai pagar pelo que fez com o meu amigo. Você vai pagar. Eu sou o mãe. E aí Abertura O tempo passa voando quando estou com você. Eu nem vejo a hora passando. Pra mim também passa voando, porque o papo é agradável. Que bom! É uma mensagem do meu banco notificando que entrou o pagamento da quinzena na minha conta. Acho muito interessante você trabalhar. Por quê? Não sei. Na primeira vez que eu vi você, pensei que fosse um mauricinho que vivesse as custas do seu pai. Mas não, acabou que não. Olha, tem até bolsa na universidade. É pra você ver que a primeira impressão nem sempre é verdadeira. E eu faço direito porque eu quero ser um grande advogado. E pra isso eu me preparo trabalhando como estagiário no escritório. A gente nunca sabe que surpresa vai encontrar. Eu vou levar você logo pra casa. Depois eu passo no banco e saco o dinheiro pra pagar a pessoa que fica com a minha mãe, tá? Se você tá com pressa, não vou me incomodar em te acompanhar pra você fazer suas coisas. Assim não se atrasa me levando em casa. É sério que não se importaria? Não, muito pelo contrário. Eu adoraria conhecer a sua casa. A sua mãe. Ah, então vamos. O meu carro é esse aí. Tá bem. Obrigada. Ai. Não sabe o prazer que me dá em conhecer você, Silmara. Meu filho vive falando de você. Muito prazer, senhora. E pra mim o Ian também fala muito sobre a senhora, dona Assunção. É melhor sentar, mãe. Ai, filho, obrigada. Eu já disse pra você que durante o dia vejo muito melhor. O problema é sempre à noite. É. O Ian me contou que a senhora tem um problema... Como é mesmo o nome? Retinite pigmentosa. É. Isso, Silmara. É um problema crônico que vai afetando a minha retina. E já tá tão avançado que minha visão central e periférica já estão muito afetadas. É por isso que quando tem pouca luz eu não enxergo bem. E a Karina ajuda a minha mãe com os trabalhos da casa. E também faz companhia pra que não aconteça nenhum acidente. Ah, eu disse pro meu filhinho lindo que eu só preciso de ajuda durante a noite. Mas ele insiste em contratar a Karina para que ela fique o dia todo comigo. Ah, ele não é o filho mais lindo do mundo? Karina, você já deu os remédios da minha mãe? Já tá na hora? Não, senhor. Vou buscar os remédios que estão lá dentro. Com licença. Bom, e eu vou buscar água pra você tomar. Quer beber alguma coisa? Eu quero. Obrigada. Um refresco. Um refresco. Desde que os médicos descobriram essa minha doença, ele tem se dedicado totalmente a mim. Ele fala que resolveu trabalhar para adquirir experiência, mas eu sei que em grande parte ele fez pra poder pagar meu tratamento, todos os meus remédios e o salário da Karina. Eu não podia imaginar, dona Assunção. Meu filho é bom. É meu anjinho. Sim, mamãe. Eu esperava encontrar aquele mesmo idiota que bateu e quase tirou a vida do Júlio. Eu não entendo porque ele fez isso, mas o Ian, que eu conheço desde que começou a vir aqui, é educado, é atencioso e é muito cavalheiro, além de ser bonito. Não pense que eu não percebi isso, mamãe. Eu me aproximei dele odiando, disposta a me vingar do que ele fez com o Júlio. Eu queria conhecê-lo pra... pra saber onde poderia prejudicá-lo, mas... Mas ao conhecê-lo, diminuíram meus sentimentos de ódio e... E o que, filha? Não, mamãe. Por favor, não me faça dizer isso. Filha, eu sei que houve um tempo em que eu não te escutava com atenção, mas eu mudei e me divorciei do infeliz do Cruz que te olhava estranho. E agora eu me dedico somente a você. Pode confiar em mim pra falar dos seus sentimentos. Não pense que eu não tô percebendo porque você passa o dia falando do Ian. E como não, mamãe? O Ian é um cara maravilhoso. Ele é encantador. Cuida da mãe dele, é atencioso e agradável. Eu tô muito contente por terem se conhecido melhor. Porque eu sinto que assim você vai esquecer um pouco do Júlio. Não, mamãe. Do Júlio eu não esqueço. Nem vou esquecer nunca. Silmara, desculpa, mas... Não, mamãe. Não diga nada. O que eu tenho que fazer é não dar bola pra tudo que eu estou sentindo. De quem eu tenho que esquecer é do Ian. E não do Júlio. É do Ian. Eu tenho que reconhecer que é verdade. O Ian me importa demais, mais do que deveria importar. Mas não, 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 não pode ser. Por favor, minha virgenzinha querida. Me ajuda a não sentir o que eu sinto. Eu não devo amar o Ian. Eu não posso. O Ian é culpado pela desgraça do Júlio. Eu tenho que me afastar dele. Eu tenho que me afastar dele. Ei, Silmara. É, ela falou isso pra mim. Silmara. Silmara, você tá fugindo de mim a manhã toda. Espera. Eu já te disse que eu tenho coisas pra fazer agora. Não posso dar atenção a você. Eu já falei que não acredito. Eu sei que tá mentindo. E eu já percebi que você mudou comigo da noite pro dia. Me fala o que foi. Nada, Ian. É sério, eu não quero que me siga mais. Não posso mais falar com você. Silmara. Eu vim te procurar em sua casa. Sua mãe disse que você não estava, então eu decidi te esperar. Eu fui ao mercado e... Minha mãe já tá me esperando. Eu tenho que entrar. Não, não, não. Espera. Temos que esclarecer o que aconteceu. Não podemos ficar afastados. Por favor, explica. Não insiste, Ian. Eu já disse que não aconteceu nada. Claro que aconteceu alguma coisa. Pelo menos comigo tá acontecendo. Ian, por favor, não. Eu tô me apaixonando por você. E sei que também tá por mim. Me diz, por favor, o que aconteceu. Eu não quero abrir mão da felicidade que sinto quando tô com você. É que são justamente essas coisas que você diz que me confundem. O que te confunde? São coisas que... Tá sentindo por mim? Sim. Eu te amo, Ian. É um amor muito maior do que a dor que eu tô sentindo. Não. Não, não pode ser. Não pode acontecer. Simara, por favor, tem que me explicar. Você disse que me ama mais do que a dor que sente. Não. Não, 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 não. Não liga pra mim. Que dor é essa que você sente? Esquece tudo, Ian. Esquece tudo, assim é melhor. Melhor nós dois esquecermos. Quer saber? Boa noite. Você não tá bem, filho. E continua chateado com a atitude da Silmara. É, continuo. Tá rolando algo e ela não quer dizer o que é. Você tem que respeitar o tempo da Silmara, filho. Se ela não quer dizer nada, com certeza nem ela sabe o que dizer pra você. Talvez. Mas eu tô muito confuso. Ela tá escondendo algo. Silmara, filha, eu já disse que não tem que se incomodar. Não é nenhum incômodo pra mim, senhora. Eu fico muito contente de ajudar trazendo as compras. Olha, aqui tem um molho que a senhora adora, massa, feijão, sacos plásticos, como todas as semanas que venho visitá-los. Ah, filha, então aceito. Você é muito gentil. Desde que acontecia tudo aquilo, eu não pude voltar a trabalhar como eu deveria. E às vezes, o dinheiro não é suficiente. Não, não tem por que a senhora me dar nenhuma explicação. Eu sei de tudo o que está acontecendo com a senhora. E o Júlio, como é que ele tá? Tem estado como sempre. E quanto ao ânimo, ele tem dias bons e dias bem ruins. Eu vou subir pra vê-lo. Claro que sim, filha. Ele vai ficar muito feliz. Hum. Silmara, que bom te ver. Que bom te ver também, Júlio. Eu adoro ficar aqui, do seu lado. Te... te amo. Eu te amo mais. E eu vou amar você pra sempre. Você é meu melhor amigo. Meu cúmplice. Fazíamos tantas travessuras quando íamos pro colégio. Eu não gosto de ver você triste. É que eu não posso continuar perto do Ian. Não sei. É como se fossem sentimentos tão contraditórios. Você pode me contar. Eu dei um beijo nele no momento de fraqueza. Eu não pude conter meus sentimentos. Eu beijei ele. Eu já te disse... Pra esquecer esse sentimento de vingança. Esse que é o grande problema, Júlio. Parece que eu esqueci o motivo pelo qual me aproximei do Ian. É que ele é muito diferente do que eu tinha imaginado. Você se apaixonou por ele? Sim, Júlio. Sim. Mas não. Não, o ódio tem que ser muito mais forte do que o amor. Ei, Silmara. Silmara. Silmara, precisamos conversar. Não, Ian. Não precisamos de nada. E desculpa, mas você já está me incomodando demais. Olha, a sua atitude tem me tirado do sério. E o que está me dizendo me tira ainda mais. Me diz o que tem. Eu não tenho nada. Eu só queria dizer de uma maneira muito cortês pra que você entendesse assim que eu precisasse ser direta. Mas como eu vejo que não, vai ser melhor então eu dizer claramente. Eu não quero nada que tenha a ver com você. Mas por quê? Me diz o que aconteceu pra eu poder entender. Você não precisa entender nada. Tudo o que você precisa saber é que eu não quero mais sair com você. Não, não, não pode ser. Eu sou livre e você também. Não, não, eu não sou livre. Então, você está saindo com outra pessoa? Tem outro na sua vida? Não, eu não estou saindo com mais ninguém. Mas eu tenho uma promessa. Um compromisso que eu não posso explicar. Tá fazendo o que aqui? Ian? Como é que... Eu te segui. Eu te segui porque eu estou decidido a descobrir o que você está escondendo. E o que está separando a gente. E acho que fiz bem. Porque com certeza aqui mora o outro por quem me deixou. Eu já disse que eu não tenho um outro. Então me fala, quem mora aqui? Tá legal. Quer saber a verdade? Então você vai saber. Pode entrar. Espera aí, Silmara. Quem é ele? É o meu amigo, Júlio. Não reconheci ele. Não. Não. Eu nunca ouvi antes. O que houve com ele? Você. Foi você que fez isso comigo. Eu não estou entendendo. Eu nunca ouvi. Não é verdade. Não é verdade que é a primeira vez que você ouve. Você foi o culpado por isso que aconteceu com o Júlio. Foi você que deixou ele assim. Por que você está dizendo isso? Como eu pude deixar o seu amigo assim? Porque você bateu nele perto de uma boate há dois anos. Você não lembra? Júlio! Por favor! Solta ele! Solta ele! Me solta! Júlio! 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 Sim. Sim, eu me lembro. Porque foi... A única vez que eu briguei. Foi um desentendimento numa noite. É. Foi mesmo uma noite muito escura. Uma noite sem estrelas. Mas... Eu nunca imaginei que... Que tivesse chegado a tanto. Agora entende meu dilema. O tormento que eu tenho vivido. Eu te procurei. E quando eu soube em que universidade você estava, eu entrei e... Me aproximei de você. Para me vingar do que você tinha feito ao meu amigo. Eu pensei que ia me deparar com o mesmo cara agressivo. Que provocou tudo isso. Mas não. Me deparei com um cara amável. Atencioso, responsável. Eu não reconheci o monstro daquela noite. E me apaixonei por você. Eu também te amo. Mas não pode ser, Inha. Eu te amo. Mas eu te odeio pelo que você fez com o meu melhor amigo. Você tem razão. Me perdoa. Nunca tive a intenção de fazer isso. Mas isso não justifica a brutalidade do que eu fiz. Você me perdoa. Sai daqui. Sai daqui. Eu odiei você por muito tempo e com toda a intensidade do mundo. que não consigo mais sentir ódio por você. Senhora... Sai daqui. Vai embora da minha casa e não volta nunca mais. O que eu fiz... O que eu fiz não pode ser... Quanta dor eu provoquei por um momento de escuridão que eu vivi. Ao inocente. A mim mesmo. A mulher que eu amo. Por favor, minha virgenzinha. Eu quero ajuda. Eu sei que eu errei e que eu agi mal. Mas a senhora sabe que eu estou arrependido dessa noite de escuridão que eu vivi. Eu só quero fazer o que é certo. Eu preciso da sua ajuda, virgenzinha. Ilumine esse momento da minha vida para que eu faça o que é certo. E que eu não perca a Silmara. Que eu não a perca. Me desculpe, senhor. Mas estou reclamando a semana... Pois não, o que deseja, rapaz. Eu preciso falar com o delegado responsável. Eu vim me entregar. Eu bati brutalmente em Júlio Cavalcante. Por minha culpa, ele ficou em coma. O cérebro dele não recebeu oxigênio suficiente e agora ele está vivendo como vegetal. Fui eu quem o deixou assim. Eu sou o culpado. Reconheço a sua coragem em se apresentar aqui e admitir todos os seus erros. E não só os reconheço, delegado. Vim disposto a enfrentar as consequências dos meus atos. É a única maneira de conseguir que aquele momento de escuridão desapareça e que nunca mais volte. Aqui, senhor. Pedi que procurassem qualquer documento relacionado a Júlio Monteiro e não existe nada pendente. Nenhum caso relacionado a ele. Não fizeram nenhuma denúncia. Bom, mas eu estou fazendo agora, delegado. Mas o senhor não pode fazer isso. Uma briga não é um devido para ser tratado como um crime. Então eu recomendo que esse ato de coragem e sinceridade com você mesmo sirva para que siga em frente com a sua vida. Oi, filho. A Karina me ajudou a trocar a água da rosa para que ela continue tão bonita como quando a encontrei. O que aconteceu, filho? Por que está tão triste? Não foi nada, mãe. Não foi nada. Só um segundo. Alô? Yan? Sou eu, a Sônia, a mãe da Silmara. Oi, dona Sônia. A minha filha está inconsolável. Ela me contou o que aconteceu quando voltou da casa do Júlio e... subiu até o quarto e não para de chorar. Senhora, me desculpa. Me desculpa por provocar essa dor na Silmara. Não, não é isso. Não estou ligando para reclamar com você. E sim, para pedir, por favor, para você se acertar com a Silmara. Olha, a dor só é superada com o amor e vocês se amam demais. A Silmara nunca vai me perdoar. Ela tem razões para isso. No amor não existem razões. Se o amor nasceu entre vocês é porque... a dor não é superada com ódio nem com vingança, mas sim com o amor e com o perdão. Vocês têm que... têm que se perdoar por tudo o que aconteceu. Oi. Continua triste? Na última vez, foi embora muito triste. Não, não. Não é nada disso. Eu vim ver você primeiro porque... eu não tive as primeiras aulas. Eu sou seu cúmplice. Não me engana. Tem razão. A você eu não consigo enganar. Eu estou morrendo de tristeza porque... porque eu sinto falta do Ian. Isso é um tormento. Porque eu tenho que odiá-lo pelo que ele fez com você. Eu não odeio mais ele. O quê? O perdão... acaba com ódio. Mas... mas você não falou nada com ele. Só mandou ele ir embora. Mas... ele... me pediu perdão. E eu o perdoei. Você é incrível demais, Júlio. Você é tão bom. Não merecia estar passando por isso. E você não merece ficar triste. Eu não sei o que fazer. Vai procurar ele. Não perca ele. Você está falando sério? Todo... todo mundo comete erros. Mas nem todo mundo consegue consertá-los. Olha, mas... o que ele te fez não dá pra perdoar. Eu não... não vou... deixar... você... perder... esse amor. Eu te amo muito. Muito, 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 muito. Sumara... vai atrás dele. Vai. É meu amigo. Ian. Ian. Se o Mara... Me desculpa por eu ter sido tão boba. Não, não, não. Você que tem que me desculpar. Eu juro que... naquela noite... eu não sabia o que eu estava fazendo. Tinha bebido. Estava com problemas. Estava fora de mim. E fiz coisas que... saíram do controle. Eu não conseguia entender a situação. Até que o Júlio me ajudou a compreender. Porque ele já te perdoou. Não sabe como fico feliz em saber disso. Até fui me entregar à polícia pra... admitir e enfrentar as consequências dos meus atos. Mas... o que eu não consigo aceitar... é perder o seu amor. O que eu queria era me vingar de você. Arrancar todo o ódio que havia no meu coração. E eu consegui. Eu consegui que o ódio saísse do meu coração. Empurrada por uma coisa que eu não esperava. Pela força do nosso amor. Do nosso amor que... que vai me ajudar a não ficar numa... numa noite sem estrelas. Eu também te amo muito. Uma noite sem estrelas... é uma noite escura. E nessa situação... às vezes não pensamos nas consequências dos atos que cometemos. Num momento difícil... causado por problemas... por coisas que saem do controle... não raciocinamos em função de alguns excessos... e agredimos qualquer um que apareça em nossa frente. Sem medir a brutalidade do que fazemos. Uma briga... qualquer agressão... podem ter consequências que nos marcarão para sempre. E só o amor... e o perdão... livrarão o nosso coração do ódio... do rancor... da culpa... para que possamos reencontrar essas estrelas... que voltarão a iluminar a nossa noite... a nossa vida... para que nunca mais estejamos no escuro... numa noite sem estrelas. Tchau. 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 Tchau.